As suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Lamentações 3, 22 e 23. Alguns de nós conhecem bem pouco o sofrimento, mas sabemos o que são os desapontamentos, as traições, as perdas e as amarguras. Espera-se mesmo que agradeçamos a Deus por tais coisas? Sejamos claros, Deus não causa tudo de que não gostamos, mas Ele permite que aconteçam, porque é neste mundo caído que nós, humanos, temos de aprender a andar pela fé. Ele não nos deixa sozinhos. No entanto, compartilha conosco cada passo. Elizabeth Elion Elizabeth Elion Elizabeth Elion Elizabeth Elion Elizabeth Elion Elizabeth Elion